Só para você ter uma ideia, um VAR fora do Rio custa na faixa de 40 e sei lá quantos mil, 45 mil reais. Mas não poderia ter VAR dentro da federação? Não é tão simples assim. Não, não é tão simples. Porque a CBF faz assim, né? É, mas a CBF é riquinha. Não, eu sei que é riquinha. A gente sabe que é. Ela deveria, deveria, no meu entender, ter como um dos seus princípios, subsidiar a formação e avaliação dos profissionais que a ela vão prestar serviço. Porque a CBF não capacita ninguém, não cuida de ninguém, não treina ninguém, não faz nada disso. Os hábitos são formados, treinados pelas federações. E, às vezes, o critério de formação lá de um determinado estado é completamente diferente do outro, mas é igual. Então, haveria que ter uma uniformidade e um treinamento, né? Para que nós padronizássemos, houvesse essa padronização e subsidiasse isso. Bom, um dia nós vamos chegar lá. É. E aí, então, para o clube pequeno com pequeno, a coisa ficou um pouco elevada. Mas, em função disso que aconteceu logo no início do campeonato, nós resolvemos começar a colocar já... Jogo de clube grande vai ter VAR, independente com quem ele jogue. Independente dos clássicos, das semifinais e finais. Clube grande com formador ou com formador com clube grande vai ter VAR. A dificuldade, qual é a dificuldade imediata? Instalação, né? Instalação. São três empresas. Tem uma que disse, ah, eu não tenho tempo hábil para começar a fazer isso. A outra, cada uma colocou uma, são três. A que vai fazer os clássicos e as semifinais e finais, foi a que fez um contrato inicial conosco, não teve como viabilizar já a partir dessa rodada do final de semana, que nós recorremos... Esse Vasco-Flamingo agora não tem VAR. Tem, isso já está combinado desde o princípio. Tá. Vai ter VAR. Mas os outros jogos, por exemplo, Botafogo vai jogar amanhã em Brasília. Botafogo vai jogar amanhã em Brasília. E estava uma dificuldade para se conseguir uma equipe que tivesse tempo hábil para instalar lá o que foi necessário para o VAR. Conseguimos. E a partir dessa rodada, desse final de semana, clube grande com clube formador vai ter VAR. A gente espera, com isso, que o VAR venha a minimizar as desconformidades que podem acontecer e ajudar a interferir. Ajudar, como é que se diz? Interferindo, facilitando o trabalho do hábito central.